E o anúncio do governo federal sobre o reajuste imediato dos impostos cobrados sobre os combustíveis provocou um aumento repentino dos preços nos postos de Arasatuba. Por isso, os poucos estabelecimentos que ainda não subiram os preços estão registrando filas de carros. A intenção é garantir o valor menor, enquanto o preço não sobe. Com o aumento que deve chegar até amanhã a todos os postos da região, a gasolina ficará na casa dos R$ 3,80 e o etanol na faixa dos R$ 2,20. O diesel também ficará mais caro. O aumento dos impostos, segundo o governo de Michel Temer, é para cumprir a meta fiscal de 2017.